Pessoal, boa tarde a todos aí. Vou fazer então essa live agora pra conversar um pouquinho com vocês rapidamente em relação à questão, tá? Vou resolver essa questão de trigonometria, tá? Uma questão que a gente pode revisar bastante coisa, enfim. Cinco minutinhos que você ficar aqui comigo, a gente acaba aprendendo bastante coisa e fazendo uma revisão. Beleza? Ótimo, né? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a questão. É uma questão que envolve um gráfico aqui de trigonometria, tá? Então esse gráfico aqui de trigonometria, através das informações do gráfico e da função que a pasta dá pra nós, a gente vai acabar fazendo uma bela de uma revisão e aprendendo um pouco mais em relação ao gráfico de trigonometria que tem muitos alunos aí que tem dificuldade. E sinceramente, gente, um gráfico como esse daqui, assim que você pegar o esqueminha dele, tá? O macete, você não erra mais nenhum gráfico que envolve a trigonometria, tá? Beleza? Olha só, a questão aí da Universidade Federal do Ferreto. Eita, beleza, hein? Universidade Federal do Ferreto. O que que a gente pode dizer aqui, gente? Primeira coisa, né? Vamos ler aqui o enunciado. Vamos ver o que que diz aqui o enunciado dessa questão. Então, abaixo, temos o gráfico da função trigonométrica. Olhem só, bate o olho aqui na função, gente, e perceba o seguinte, o que envolve aqui é uma função cosseno. Melhor falando, uma função do tipo cosseno, tá? Então se a função aqui tá sendo mostrada cosseno, eu quero primeiramente chamar a atenção que poderia ser um seno sem problema algum, tá? Seno ou cosseno que eu vou ensinar pra vocês aqui, você pode utilizar, tá bom? Agora, olha só, nós temos aqui, ó, esses dois valores que são muito importantes, tá? Esse valor A e este valor B. Este valor B é o valor que tá multiplicando aqui, ó, é... o cosseno, tá? Lembrando que poderia ser um seno. E o valor A é o valor que tá sendo adicionado ao restante aqui da função. Então, este A e este B que nós temos aqui, ó, pessoal, eles estão relacionados com a imagem... imagem da função, tá? O A e o B, eles são relacionados diretamente com a imagem da função, tá? Ferreto, como assim, como assim, como assim? A pergunta aqui dessa questão é justamente, analisando o gráfico aqui, ó, é saber quanto é que é o valor de A vezes o B, tudo bem? Então, olhem só, a imagem da função, ela é um intervalo que a gente sempre olha aqui no eixo Y. Repare que essa função trigonométrica, ela segue aqui um período, né? Ela é periódica, sempre oscilando, aqui vai pra mais infinito, vai pra menos infinito, mas essa função, ela não vem pra baixo aqui do 1 ou acima do 5. Ou seja, a função aqui, ó, a imagem dela vai do 1 até o 5. Então, a gente pode afirmar o seguinte, ó, pra essa função, a imagem vai do 1 fechado até o 5 fechado, tá bom? Então, olhem só, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer o seguinte, ó, que se a imagem vai do 1 até o 5, a gente pode afirmar o seguinte, e o A e o B estão diretamente relacionados à imagem, a gente pode dizer o seguinte, ó, que a imagem pode ser escrita assim, ó, A menos o B é igual a esse valor, que é o valor menor da imagem, né, que é o valor 1, e A mais o B é o valor máximo da imagem aqui, que no caso é o 5. Nós vamos cair aqui num sisteminha de duas equações e duas incógnitas, tá? Sempre assim, gente, ó, A mais B é igual ao valor maior da imagem e A menos o B é igual ao valor menor da imagem, tá? Não se preocupa com o sinal do B, porque se ele for negativo, ele vai aparecer aqui na resolução desse sistema. Bom, como é que a gente pode resolver esse sistema? A melhor maneira de resolver aqui, gente, é pelo método da adição, mas se você quiser se isolar ou substituir, sem problema algum, mas se nós somarmos essas duas equações, ficaremos com A mais A, isso aqui é 2A, o menos B com mais B a gente cancela, somando aqui 1 mais 5, teremos o valor 6. O 2 está multiplicando, 10 dividindo, beleza, encontramos então que o A é 6 dividido por 2, ou seja, o A, ele vale exatamente 3, tá? Encontramos o valor do A. Bom, se o A vale 3, gente, podemos pegar essa equação aqui, ó, a segunda equação, tá? Essa dali, ó. A gente pode dizer então que o A, que é 3, mais o B é exatamente igual a 5. Assim nós vamos concluir o que, gente? Passa o 3 para o lado direito, ficamos com 5 menos o 3 para o valor do B, ou seja, o B, ele vale 2. Então, se o A é 3 e o B é 2 e a pergunta é A vezes o B, nós vamos ter então que 3 vezes 2 é 6, a alternativa correta é a letra dele, Dinamarca, tá bom? Agora o seguinte, pessoal, vale a pena a gente continuar na questão aqui e lembrar essa situação aqui, ó. Multiplicando o X, como não aparece nenhum valor ali, ó, multiplicando o X, vocês concordam comigo que ali tem o valor 1, tá? Este valor que multiplica o X, gente, ele diz respeito ao período e a gente pode pensar o período da seguinte forma, ó. Período a gente pode escrever sempre 2 vezes o π dividido por este valor aqui, ó, que está multiplicando o X. Nesse caso, é o valor 1. Então, nessa situação, ó, 2π dividido por 1, 2π. E a gente percebe claramente, ó, que o período dessa função é 2π radianos por quê? Olha só, vamos imaginar aqui, ó. O gráfico começa aqui em cima, o período, a gente vai analisar o eixo X e ver qual é o valor do X, aqui o intervalo de X, para um ciclo completo. Ou seja, ó, pegando aqui em cima, o gráfico veio, desceu, 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 subiu, 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 chegou aqui em cima e aqui iria começar a descer novamente. Ou seja, a gente conclui, ó, que daqui até aqui, tá? Tudo isso daqui, ó, gente, tudo isso daqui, ó, que vai daqui até aqui, esse intervalo nada mais é do que o período. E o período, ó, vai de 0 a 2π, ou seja, o período é 2π radianos, que coincide com o valor que nós encontramos com esse macete aqui, ó. Beleza? Ah, feito, poderia explicar um pouco melhor? Gente, eu vou virar a página aqui, ó, e vamos fazer um outro exemplo, tá bom? Vamos fazer um outro exemplo, vamos além aqui, a gente quer aprender um pouquinho mais, vamos revisar. Imaginem a seguinte função, olha só, vou botar uma função aqui, ó, por exemplo, y igual a 4 menos 2 que multiplica seno de 2x, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o gráfico dessa função, tá? Pra você ficar craque em relação a isso, tá? Como é que é o gráfico dessa função? Primeira coisa, né, gente? A imagem, vamos pra imagem? A gente sabe que a imagem diz respeito a esses dois valores aqui, ó, aqui nós vamos ter a imagem. E este 2 que está aqui, ó, gente, este 2 que está aqui, que está multiplicando x, ele diz respeito ao período. Aqui a gente já pode tirar o período, ó. Reparem que eu escrevi a função utilizando seno, tá? Antes a função aqui do outro lado, ó, a função que nós estudamos aqui na questão era o cosseno. Então, eu quero deixar bem claro pra vocês uma coisa que eu já falei, que não importa se é seno ou cosseno, isso que eu estou ensinando pra vocês agora está valendo, tanto pra seno quanto pra cosseno. Bom, o que está multiplicando aqui o x é o valor 2. Então, a gente pode dizer que o período dessa função é 2π dividido por este valor 2 que está ali. Se tivesse 3x, você dividiria por 3. Se tivesse 4x, você dividiria por 4, tá bom? Então, nessa situação, a gente cancela o 2 com o 2. Teremos, então, que o período, olhem só, período acaba sendo π radianos, tá? Deixa paradinho aqui que a gente já vai precisar ele pra construção aí do gráfico. Agora, em relação à imagem, o que a gente pode dizer em relação à imagem? Olha só, pega esse valor 4 e soma com o valor 2. Pega o valor 4 e subtrai do valor 2. Então, é aquela história, A mais B, A menos B. Tudo bem? Tem até um vídeo na plataforma que fala única e exclusivamente sobre o gráfico de funções trigonométricas e todos esses macetes que eu estou ensinando agora pra vocês. Então, olha só, se preocupem nisso daqui. Ah, ferreta, é esse sinal negativo que está aqui. Esse sinal negativo não importa, gente. Se você considerar ele ou desconsiderar ele, o resultado será o mesmo, tá? Então, olha só, a gente pode pensar assim, ó, A mais B e A menos B, ou seja, se esse aqui é o nosso A, aqui nós temos o nosso B. Então, o A, que é o 4, somado com o B, que é 2, chegamos ao resultado 6. Guarda esse valor aqui, ó. Agora faça A menos o B, tá? Ou seja, nessa situação vamos fazer o 4 menos o 2. 4 menos o 2, chegaremos ao resultado 2. Então, aqui, gente, está o intervalo da imagem. Conclusão, ó, nós vamos ter que a imagem dessa função, opa, aqui é o intervalo, né, gente? Vamos botar um colchete aqui, ó. Um colchete. Vai do 2 até o 6, tá? Fechamos o colchete aqui. Bom, como é que a gente pode, então, desenhar o gráfico dessa função? Vamos fazer o seguinte, vamos desenhar aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui a minha regra do Simpson. Simpson. Pegar a reguinha do Simpson aqui. Vamos colocar aqui, por exemplo, até aqui assim, ó. Vai ter o eixo Y, tá? Vamos colocar mais ou menos aqui assim, ó. Ó. Aqui está o eixo X, tá? O que a gente descobriu com essa questão por enquanto? Que a imagem vai de 2 até 6, ou seja, fica oscilando aqui, ó, na vertical e o intervalo que vai de 2 até 6. Vamos supor, vamos supor, vamos supor que o 2 esteja aqui e o 6 esteja aqui. Vamos supor, tá? Então, eu sei que o gráfico, gente, o gráfico vai ficar nesse intervalo, tá? Que vai de 2 até o 6, tá? Tô caprichando aqui, mas também não poderia, nem precisaria ser bem assim, bonitinho, tá? Faz ali um, na mão mesmo, né, gente? Tá ali, ó. Então, eu sei que o gráfico, ó, fica de 2 a 6 porque a imagem está aqui, ó, de 2 a 6 e não sai disso, beleza? Agora, em relação ao período. Nós vimos aqui, ó, que o período, gente, ó, tá ali em cima. O período é π radianos. Então, o gráfico vai fazer um movimento completo e vamos supor que ele chegue até aqui assim, ó. Vou colocar o π radiano aqui, ou seja, o ciclo completo, ele tem que começar, se ele começa aqui, subiu e desceu, vai parar aqui assim, ó, fazer um ciclo completo parando no π, porque aqui nós temos o período da função. Bom, se ali é o π, gente, bem no meio aqui, ó, a gente pode ir dividindo em 4, como se fosse os 4 quadrantes, tá? Olhem só, deixa eu colocar aqui um pontilhadinho na vertical, só para você visualizar aqui, utilizando a minha régua do Simpson, né? Essa régua é antiga e tu pode ver que tá toda arriscada aí, gente. Régua boa, não tem por que trocar, né? Então, olha só, pensa comigo, se aqui é o π, aqui é a metade e aqui é o zero, né, gente? Então, se aqui é o π, aqui nós vamos ter π dividido por 2. Se aqui é π sobre 2, aqui é zero, aqui nós temos a metade. Qual que é o meio do caminho entre π sobre 2 e zero? Divide π sobre 2 por 2, ficaremos com π sobre 4. Quanto é que é esse daqui, gente? Faz assim, ó, é π sobre 2 mais π dividido por 2, é a média desses dois aqui, ó. π sobre 2 mais π, gente, é 3π sobre 2. Pode tirar o mínimo múltiplo comum sem problema algum. Agora sim, ó, até eu posso pensar da seguinte forma também, ó. Se aqui tem o 2, ali tá o 6, concorda comigo que aqui é o 4? Então a gente pode até traçar aqui, ó. Tô colocando um monte de informação aqui pra vocês não ficarem com nenhuma dúvida. Beleza? Olhem só. Então vamos lá, gente, vamos resolver agora. Vamos agora traçar esse gráfico aí. Bom, o que que a gente faz? Vamos olhar nossa função. Primeiramente, ó, aqui nós temos os valores do x que nós deveremos substituir ali. Vamos começar com o x igual a 0. Como é que vai ficar, gente? Primeiro eu vou fazer aqui no braço e depois a gente faz, é... a gente faz... é... de cabeça mesmo, tá? Fazendo o x igual a 0, gente, quanto é que vai valer o y? Vamos fazer aqui assim, ó. Será 4 menos 2 que multiplica seno, tá? De 2 vezes o 0. 2 vezes o 0. Gente, 2 vezes 0 é 0. Quanto é que é seno de 0? Seno de 0 é 0. Então tudo isso daqui, ó, fica igual a 0. 2 vezes o 0 é 0. No final das contas, quando o x é 0, gente, ficamos com 4 menos o 0, ou seja, o y é 4. Conclusão, quando o x é 0, o y é 4. Então o gráfico está saindo daqui. Então a gente tinha que descobrir se ele saía daqui, daqui de cima do 6 ou do 2. Pronto, sai do 4. Agora reza saber se ele vai subir ou se ele vai descer, tá? O que que a gente faz? Vamos pegar o pi sobre 4. Colocando pi sobre 4 aqui, gente, quanto é que vai ficar? Ó, nós vamos ter ali, ó, y igual a 4 menos 2 seno de 2 vezes o x. Agora isso que multiplica pi sobre 4, gente, é pi sobre 2, tá? Pi sobre 2. Então nós vamos ter aqui, ó, seno de pi sobre 2, ou seja, seno de 90 graus, gente. Quanto é que é seno de 90? Lá em cima o seno é quanto? O seno é 1. Então vamos ficar com 4 menos 2 vezes 1, 4 menos o 2. Isso aqui é 4 menos o 2. Ou seja, 4 menos o 2, teremos o valor 2. Então quando o x ali, ó, ele for pi sobre 4, o y é 2. Então quando o x é pi sobre 4, o y é 2, pronto. Tá aqui o ponto. Então o que acontece, gente? O gráfico a gente descobriu que ele começa aqui e o próximo ponto aqui. Então o que que ele faz, ó? Ele começa, ele desceu aqui, aí vai acontecer o que? Ele vai subir até aqui, aí depois ele vai lá em cima e termina aqui, ó, fechando o período que é de pi radianos. Claro que ele continua pro lado direito, ele continua aqui, ó, pro lado esquerdo, mas é mais ou menos esse gráfico aí, ó. Beleza? Certinho? Então aqui, ó, é... Ah, o José, José, muito obrigado, ó, tô lendo aqui agora teu comentário. É pi sobre 2 mais pi é 3pi sobre 2 dividido por 2, ou seja, teremos 3pi sobre 4, tá? Aqui é 3pi sobre 4, beleza? Mas não interfere aqui na realização do gráfico. Beleza? Tranquilo? Então fiz esse... Essa mini revisão aí pra vocês, tá? Uma maneira que é mais rápida e fácil, um macete, né? Pra você identificar gráfico de função trigonométrica. Identificando o que, pra que serve o A e o B, que estão relacionados com a imagem. O C ali, que é o valor que multiplica o x, ele está relacionado com o período da função, tá bom? Gente, um abração pra vocês, bons estudos, tá?